E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um tutorial E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer aqui uma super dica pra você Que tem um WhatsApp aí, que a pessoa mandou uma mensagem e apagou É como você vê essa mensagem, pessoal, que é o aplicativo aqui, o VARM Vou deixar o link dele na descrição, pra você tá baixando diretamente da Play Store E, pessoal, assim que a pessoa mandar a mensagem e apagar, você já vai ter acesso a ela aqui no aplicativo Bom, o que é que você vai fazer? Você vai ter que ter ele instalado Lembrando que você só vai ver as mensagens depois que você já tem ele instalado As de antes, você não vai conseguir tá vendo as mensagens Bom, agora vamos aqui fazer uma demonstração Tenho aqui o aplicativo instalado, como vocês podem ver Vou voltar aqui Vou mandar uma mensagem aqui desse celular para esse, pessoal Deixa eu aqui mandar uma mensagem Mandei a mensagem Lembrando que a mensagem chegou lá Mas vamos supor que a pessoa não viu, né? A notificação não deu tempo pra abrir a mensagem A pessoa foi, pegou e apagou a mensagem Apaguei aqui pra todos Apaguei Agora, vamos lá no Whatsapp Agora vamos lá no Whatsapp ver a mensagem Cheguei aqui no Whatsapp e a mensagem foi apagada Agora vamos estar visualizando ela aqui no VAR Vamos abrir aqui o aplicativo Logo aqui de cara já aparece essa mensagem Vou selecionar E tá aqui a mensagem, pessoal Foi essa mensagem dele foi o seguinte Foi um oi Igual eu mandei lá Lembrando que ele vai salvar só as mensagens aí A partir de quando você tiver o aplicativo Então vou deixar o link dele aí Você baixa E você já vai ter acesso aí As mensagens que foram apagadas Lembrando que tem também, pessoal A seguinte opção Tem os arquivos, né? Que são áudios e vídeos E aqui tem a opção de você baixar status também, pessoal Bom, será a dica que eu tinha pra vocês Então se inscreve no canal Deixa o like Eu vou ficando por aqui E tchau, tchau